Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 23 de outubro de 2024, quarta-feira, meu amigo, minha amiga, vamos falar sobre eleições. 2024 já está pertinho, né, galera? Está chegando aí dia 27, eleições lá em São Paulo, né? Quem conhece aqui, acompanha o canal Justiça em Foco Notícias, sabe que durante esse ano de 2024, estivemos aí acompanhando a campanha, as eleições municipais, né? E escolhemos os dois principais colégios eleitorais do Brasil para estar acompanhando de perto, foi Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, a situação foi resolvida no primeiro turno com a reeleição do atual prefeito Eduardo Paes, né? E agora, vamos ter o segundo turno lá em São Paulo, entre Guilherme Boulos, do PSOL, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, galera. Então, saiu pesquisa, né, pessoal? Vai sair pesquisa uma atrás da outra agora, né? E sexta-feira tem debate na Rede Globo, né, pessoal? Então, vamos acompanhando, vamos falar como estão aí as pesquisas, né? Como estão os números lá em São Paulo, né? Pesquisa para prefeito de São Paulo, saiu ontem, pessoal, dia 22. Vamos ver em números, né, os resultados que saíam até o presente momento, né? A disputa do segundo turno para a prefeitura de São Paulo tem algo de comum. Ricardo Nunes, do MDB, aparece à frente do Guilherme Boulos, do PSOL. Nas recentes pesquisas. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou seus dados nesta terça-feira, foi ontem, dia 22, pessoal, que mostram Nunes oscilando para baixo na disputa contra Boulos. O que dizem as pesquisas, pessoal? A vantagem numérica de Nunes em relação a Boulos no Paraná Pesquisas era de 13,1 pontos percentuais. Agora, a distância é de 12,1 pontos. Distância oscilou um ponto percentual para baixo em relação ao último levantamento, divulgado em 16 de outubro. Panorama de estabilidade. Nos três levantamentos que o Instituto realizou para o segundo turno, o prefeito oscilou 1,1 ponto para baixo. Boulos, por sua vez, variou 0,6 ponto para cima. A margem de erro da nova sondagem é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem. Para a pesquisa, o recorte estimado, pessoal, vamos ver o que esse Instituto nos traz números, né? Ricardo Nunes do MDB, 51,7%, já 52,3%. Guilherme Boulos do PSOL, 39,6%, tinha 39,2%. Nenhum, branco ou nulo, 5,3%, não sabe e não respondeu, 3,4%. Quando o eleitor recebe a lista com os nomes aí dos candidatos, né, pessoal? E o candidato à reeleição variou 0,6% para baixo. Nunes ficou com 51,7% das intenções de voto ante 52,3% da semana passada, pessoal. O PSOLista variou positivamente 0,4%. Boulos foi de 39,2% para 39,6%. Atlas Intel mostrou Nunes na liderança também, pessoal. O candidato à reeleição apareceu com 54,8%. Isso aí já é uma outra, né, outro instituto de pesquisa, né, o Atlas Intel. O Ricardo Nunes aparece com 54,8% das intenções de voto, enquanto o Boulos do PSOL ficou com 42,2%, apontou aí a Atlas Intel. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A vantagem de Nunes é de 13 pontos percentuais, considerando os votos válidos. No cálculo do instituto, Nunes somou 56,5% e Boulos 43,5%, pessoal. A Atlas Intel no recorte estimulado. É aquele que o nome do candidato é apresentado aí aos eleitores, né, pessoal? Ricardo Nunes, 54,8%, Guilherme Boulos, 42,2%, não sei, 0,8%, voto branco ou nulo, 2,1%, pessoal. E eu quero aproveitar esse momento para convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui no canal Justiça em Foco Notícias, a se inscrever no nosso canal, pessoal. Essas são os 506 guerreiros. Cadê você, meu amigo, minha amiga? Você que chegou aqui pela primeira vez. Inscreva-se no canal. Você já esteve visitando aqui no canal e ainda não se inscreveu? Inscreva, meu amigo. Nem precisa esperar esse vídeo terminar, não, pessoal. Toca o dedinho lá no botão. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Eu quero te convidar também a conhecer os nossos outros vídeos e os nossos outros conteúdos. E o canal Justiça em Foco Notícias também quer saber a sua opinião a respeito dos nossos conteúdos. O que você pensa aí lá da eleição que está ocorrendo lá em São Paulo? O que você acha? Será que Ricardo Nunes será reeleito, como aponta aí as pesquisas? Será que Guilherme Boulos consegue virar, consegue vencer Ricardo Nunes, pessoal? As pesquisas apontam que não, né? Aponta aí a reeleição. Na verdade, isso já está sendo apontado desde o primeiro turno, né, pessoal? Quando tinham todos os outros candidatos, né? Quando se fazia a projeção de segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, a vitória de Ricardo Nunes era aí apontada já desde o primeiro turno, né? Mostrava-se a vitória de Guilherme Boulos contra Pablo Marçal. Mas o que aconteceu? Quem foi para o segundo turno? Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. E desde o primeiro turno já vem sendo apontada aí as pesquisas a vitória de Ricardo Nunes. Mas tudo pode acontecer, né, galera? Nós não sabemos nada. Então, deixe seu comentário. Queremos saber o seu comentário. Deixe o seu like. O seu like também é extremamente importante para que a plataforma, que o YouTube venha a reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância. Deixe o comentário para quem não é inscrito no canal. É uma pessoa especial assim como você, meu amigo, minha amiga. E siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Galera, é só nos procurar lá e interagir conosco. Deixar seu comentário, deixar sua crítica. Deixe a sua sugestão. Pois é, já fizemos vídeos aqui, pessoal, a pedido de inscritos do canal. Então, deixe sua sugestão também, mas antes de terminar o vídeo, hein? Vamos lá, vamos voltar a falar sobre pesquisa, né? Agora, data folha, pessoal. O Instituto Data Folha aí também divulgou, né, pessoal? Seus números, né? Nunes também em vantagem. Nunes apareceu 18 pontos percentuais à frente de Boulos, conforme o último data folha. O candidato tem 51% das intenções de voto, enquanto Boulos tem a preferência de 33% dos eleitores paulistanos. Os números são de pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aí aos participantes da pesquisa, né, pessoal? O atual prefeito oscilou para baixo e Boulos se manteve estável. Nunes oscilou quatro pontos percentuais para baixo em relação à última pesquisa, divulgada aí dia 10 de outubro. O deputado federal, né, Guilherme Boulos, por outro lado, não teve movimentações nas intenções de voto desde o último levantamento. Data Folha aí a pesquisa estimulada, né? Como já explicamos, é quando o nome do candidato é apresentado ao eleitor, né? Ricardo Nunes, 51% eram 55%, Guilherme Boulos, 33% manteve, 33%, branco, nulo, nenhum, 14%, eram 10%, oscilou, né, quatro pontos percentuais para cima, né, branco, nulo, e não sabe, manteve aí os 2%, pessoal. Futura, atual prefeito, também tem folga. Nunes também apareceu em vantagem. Ele ficou 17 pontos à frente de Boulos, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% de cidades. Divulgada dia 16 de outubro, pessoal. Ricardo Nunes tem 52,4% das intenções de voto, Boulos 31,5%, a margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Apesar que já tem alguns dias aí essas pesquisas, né, pessoal? Bom, vamos lá. Futura, era estimulada. Ricardo Nunes, 52,4%, Guilherme Boulos, 31,5%, ninguém, branco, nulo, 9,6%, e não respondeu, não sabe, 6,5%, pessoal. Agora, o Instituto da Quest mostra também Nunes na frente. Nunes somou 45% das intenções do voto e o deputado do Guilherme Boulos, né, 33%. A gente vê a diferença aí entre os institutos, né? Vamos lá na Quest, Nunes 45% e Boulos 33%. A margem de erro aí, é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença é menor na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Nessa modalidade, Nunes tem 38% e Boulos 28%. Indecisos são 26%, né, quando ela não é estimulada, quando é espontânea, a diferença aí diminui, né? A Quest estimulada, né, é quando o candidato foi apresentado. Ricardo Nunes 45%, Guilherme Boulos 33%, Indecisos 3% e Brancos e Nulos 19%. Agora, um outro instituto de pesquisa, Real Time, Nunes também lidera. No início da semana passada, o Instituto Real Time Big Data mostrou Ricardo Nunes na frente. No levantamento, o candidato marcou 53% de intenções de voto contra 39% de Guilherme Boulos. A vantagem de Nunes é de 14 pontos percentuais. Na última pesquisa do Real Time Big Data, antes do primeiro turno, o simulado de segundo turno entre Nunes e Boulos também mostrava o candidato do MDB à frente, 48% a 36%. Real Time Big Data estimulada, né, quando o candidato é apresentado, né, como já explicamos. Ricardo Nunes 53%, Guilherme Boulos 39%, Brancos Nunes 3%, não souberam responder os 5%. Sobre as pesquisas. O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores. As entrevistas foram feitas do dia 18 a 21 de outubro e o índice de confiança de 95%. A sondagem foi contratada pelo próprio Instituto e registrada no TSA, no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número SP 05509-2024. Pessoal, vamos lá. Atlas Intel ouviu 2.000 eleitores entre os dias 15 e 21 de outubro. O Instituto usa uma metodologia própria em que os entrevistados são recrutados aleatoriamente, enquanto navegam na internet. O nível de confiança é de 95% e o protocolo do registro na Justiça Eleitoral, SP 02116-2024. O levantamento do data-folha foi encomendado pela Folha de São Paulo e ouviu 1.204 eleitores entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança também é de 95%. E o levantamento foi registrado no TSE, sob o número SP 05561-2024. Futura Inteligência realizou mil entrevistas no formato CAT, entrevista telefônica assistida por computador. No dia 11 de outubro, com 95% de nível de confiança, a pesquisa foi registrada no TSE, sob o número SP 08539-2024. E a margem de erro é da pesquisa de 3,1% para mais ou para menos, pessoal. A Quest entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%. E o protocolo do registro da Justiça Eleitoral, SP 05735-2024. A sondagem foi contratada pela TV Globo, a Quest, contratada pela TV Globo para fazer e a pesquisa e a margem de erro é de 3 pontos percentuais também. Pessoal, para mais ou para menos, né? O real-time Big Data ouviu 1.500 pessoas. E a pesquisa foi contratada pela TV Record. E as entrevistas foram feitas entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro da sondagem é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. O registro aí está no TSE sobre o número SP 00357-2024, pessoal. Pois é, esse aí foi o conteúdo de hoje, galera. Deixe aí seu comentário, deixe seu like, deixe seu joinha. Ô, galera, precisamos aí da tua força, precisamos do teu comentário. Deixe sua sugestão, fique à vontade na casa de vocês. Queremos melhorar. Até o seu dislike, se você não gostou do conteúdo, dedinho para baixo, para a gente saber que precisamos melhorar, né, galera? Porque vocês merecem o melhor. E o canal Justiça em Foco Notícias está aqui para isso mesmo, para informar, estar juntinho com vocês, galera. Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo conteúdo, se Deus assim permitir. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque é que você sabe. Será sempre uma questão de justiça. Obrigada.